Vice-chefe bancário de Fretelen, António Bianco, russo ministro de transporte e comunicação, Zé Agostinho, a torre conhece a realidade e a condição ROTRAN-CIP-2, Tambabele prejudica passageiros de vida para ir a rala ou viagem para a Tauro, no Ecosim. Nós temos que fazer o que é que nós temos que sentir que é que nós temos que viver. Quando o governo tem que fazer um dia, não tem problema, talvez não tem problema. Se você quiser, não tem problema. Agora se você quiser, você tem que fazer um dia, não tem problema, nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer um desastre que eles estão comendo que nós temos que fazer um problema. Isso é difícil, senhor ministro. Nós temos o deputado Ricardo Batista, Rezeita, Tutulauicú, Seuang, Huatauro, Oang, ROTRAN-CIP-2, Tambabele, Ameasatebes para passageiros de vida. A gente tem que fazer isso. Se o governo tem que fazer um problema, não tem que fazer isso. A gente tem que fazer um problema. O ministro tem que fazer isso. O ministro tem que fazer isso. O governo tem que fazer isso. A gente não representa o povo para todos os dias, para proteger o mundo. A gente tem que fazer isso. O governo tem que fazer isso. A gente 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 tem que fazer isso. Durante o tempo, o Rua neve ralou a manutenção. Caso do trânsito do ex-Nerasi, a Comissão Anticorrupção entrega a ONU ao Ministério Público e atua o processo a atuir lei. Fátima Pereira, César Guterres, GMN.